João Diogo, bom dia. Em relação a esta vitória do Benfica, importante até pela forma como foi alcançada para que a equipa ganhe ainda mais confiança para o que ainda falta, que é a maior parte do campeonato. Antes de mais, bom dia. E não é só isso. O Benfica já jogou com o Braga e jogou com os Chaves. Chaves fora. E, portanto, são dois jogos comparativamente aos dois rivais. Não me parece que tenha uma grande comparação, porque, de facto, são duas complicações que aqui teve. E, honestamente, daquilo que eu vi ontem do jogo dos Chaves, esquecendo agora aqui um bocadinho o Benfica, parece-me, certamente, que muita gente vai ter dificuldade em jogar ali, porque, de facto, montaram novamente bem uma equipa. Tiveram ali algumas perdas, mas a verdade é que conseguiram fazer até um jogo bastante sustentado contra o Benfica. Na maior parte dos jornais que eu ouvi, não concordo muito com eles. Acho que, de facto, o melhor em campo foi o Nuno André Coelho, porque fez uma exibição que ninguém estava a esperar, até porque é um jogador que tem vindo a cair um bocadinho ao longo dos anos, até por causa das delusões, mas faz um jogo de outro mundo. E significa que, obviamente, o jogo foi avassalador pelo Benfica, quando o Central é o melhor jogador em campo. Isto, não só em dois aspectos, depende daquilo que tu disseste, dá alguma confiança para o início do campeonato, que o Benfica, ao longo dos últimos anos, sempre teve um início do campeonato complicado, era criticado até normalmente por causa disso. Mas a verdade é que, para além dessa boa novidade que nós temos este ano, começar bem, que eu espero que acabemos bem, que isso é que interessa, o Seferovias também tem aqui um início que não é muito normal na carreira dele, até porque marcou poucos golos no Entrago Frankfurt, e aqui já está só um de igualar àqueles golos que marcou nessas duas épocas. Portanto, é uma boa motivação, até porque o Jiménez entrou ontem, não foi aquilo que nós esperamos sempre do Jiménez, que é qualquer coisa, não é? Mas, de facto, ele conseguiu resolver da maneira como resolveu, diga-se também que é muito importante, resolveu com um lance muito calmo, quando ninguém está à espera, quando já está tudo cabeça perdida a acabar o jogo, ele, de facto, conseguiu ter essa frieza e mostrar que é diferente na hora de resolver. Há ponta de lança, como se quer. Há mesmo ponta de lança. Toda a jogada do golo é feita ao primeiro toque, desde a desmarcação até ao cruzamento do Rafa e depois ao toque do Seferovias. Há um aspecto extremamente importante que eu entendo, devo relevar, que é a entrada do Rafa. O Rafa, de alguma forma, tem vindo a ser criticado, não pelos seus afetos ao Benfica, mas, de alguma forma geral, pelo investimento que foi feito, o que é perfeitamente normal, mas, quando se faz um investimento, como se fez no Rafa, não se está à espera, propriamente, de resultados imediatos. É um jogador que é jovem, é um jogador que tem que entrosar-se ainda, e, depois, é um jogador que tem concorrência. Isto, propriamente, com todo o respeito, o Chaves está aqui em muita concorrência, como o Seferovias também tem. Quer dizer, o Benfica tem um plantel deste ano que é extremamente concorrencial entre os próprios jogadores. E é isto que se espera também dos jogadores que estão no banco. Quando entro, resolve. A jogada é do Rafa, praticamente. Quer dizer, obviamente, que quem faz o passo para o Rafa também tem mérito. Mas o culminar da jogada, que é a perfeita noção de única hipótese que o Seferovias tem de não meter a bola, consegue fazê-lo. E, portanto, resolver um jogo deste aos 90 e qualquer coisa a minutos dá, não só motivação, mas centra-se naquilo que o Rui Vitória diz, que nós lutamos até ao fim e, portanto, até ao último minuto nós temos que tentar ganhar. E isto resulta exatamente quando, se calhar, a maior parte das equipas já tinha esmorecido e tinha, basicamente, não digo, obviamente, desistir, mas já dava por perdido uma vitória. Seria a pensar, ou a colgar aquela questão que muitas vezes coloco, que é mais vale, se calhar, garantir o ponto correspondente ao empate do que arriscarem de masia e poder levar um golo em contra-ataque. Sim, porque nós estamos aqui a falar e ontem a ver até o jogo e a verdade é que os jogadores em campo, por exemplo, se jogar os gostosos amigos à bola, também é a mesma coisa. Sentes psicologicamente já te começa a afetar, porque já falhaste imensos golos e não consegues, não estás a conseguir resolver. É engraçado que esta lucidez do Seferovic, por exemplo, em 10 pontos de lança, um fazia aquilo que ele fez. Qualquer outros 9 tinham estado a bola, sei lá, para cima, para o lado, para dentro, o que for. O Jonas é o exemplo disso ontem. O Jonas teve algumas oportunidades, ou foram cortadas pelo André Coelho, ou bateram na oposta, ou foram por cima, ou foram ao lado. Ele teve a plena lucidez de ter a noção completa daquilo que tinha que fazer e de fazê-lo. E, portanto, aí há que dar mérito, obviamente, ao Seferovic, que, honestamente, para mim, teve um jogo extremamente difícil. Não foi um jogador que tenha sobre si durante o jogo. É sempre muito disponível fisicamente, mas lá está, esta jogada resolve tudo e, portanto, passa a ser imediatamente a estrela mais brilhante, eventualmente, deste 11. Mas a verdade é que teve um jogo que nem tem que andar aqui a agradar a ninguém. Ele está lá para fazer golos deste género. Portanto, não se pede mais a isso. Mas é como eu digo, resumindo e concluindo, foi um jogo extremamente difícil. Relembro que o Benfica jogou fora, em Chaves. O Benfica, com todo o respeito, obviamente, merece as outras equipas, mas o Porto e o Sporting tiveram dois jogos mais fáceis neste início de época. E, também, obviamente, sou suspeito por falar, mas as exibições do Sporting e do Porto até agora não me convenceram, enquanto os Benfica convencem-me que, efetivamente, temos uma época que vai ser estável. Ou seja, o Benfica vai ser jogado da mesma maneira. Eu vejo o Benfica jogado da mesma forma que nos últimos dois anos. É aquilo que se espera. E resolve. E chega. E é suficiente. Faz lembrar um bocadinho o Barcelona de há uns anos atrás. Teve agora aqui um percalço com o Real Madrid, mas jogam sempre da mesma maneira. Podem perder, até, mas jogam sempre da mesma forma. E isto dá frutos, dá resultado. E isto é que interessa. Muito bem, João, vamos avançar. Vamos perceber o que é que o treinador Rui Vitora disse na conferência de imprensa. O treinador do Benfica destacou o golo marcado por Seferovic e a justiça do resultado final. A única coisa que há aí de complicação foi ser no final do jogo. Porque aquilo que aconteceu não é mais do que aquilo que já devia ter acontecido muito mais cedo. Porque nós fizemos uma partida bem conseguida contra um bom adversário. Um adversário que sabe muito bem aquilo que faz e que está muito bem organizado pelo Luís. O Chaves está uma belíssima equipa e que nos dificultou. Mas nós, desde o início, que fomos à procura do resultado, podia ter acontecido um golo ao princípio, podia ter acontecido a primeira parte. Na segunda, então, poderia e deveria ter acontecido. Não aconteceu. Aconteceu no final. É evidente que agora faixa análise que o Benfica ganha no final do jogo. Mas a verdade é que a vitória é inteiramente justa. A vitória devia ter acontecido mais cedo e que fizemos uma boa exibição. Ao intervalo foi basicamente dizer vamos continuar da forma que estamos porque o ritmo está a ser bom. Faltavam ali uns pequenos ajustes que era preciso fazer, nomeadamente no processo defensivo e depois na forma como nós atacávamos a defesa contrária. E os jogadores meteram uma intensidade alta novamente na partida. A equipa do Chaves acabou por não ter capacidade de reagir e foi-se remetendo ao seu último reduto. Mas nós tivemos sempre a capacidade de descobrir os caminhos, se bem que não é fácil, com o cansaço que se vai acumulando, com o adversário fechado num bloco muito baixo, ainda ter a racionalidade para arranjar esses passos. E quem trabalha desta maneira tem que ser premiado desta forma. Já Luís Castro reconheceu o mérito ao Benfica. O treinador do Chaves considerou que o jogo foi muito equilibrado entre duas equipas com perfis diferentes. Não servindo desculpa a nada, sabíamos que íamos ter uma segunda parte mais difícil que a primeira. Jogámos quinta-feira em Guimarães, às 9 da noite. Sabíamos que era este o nosso segundo jogo oficial da época. Sabíamos que estávamos a jogar contra o campeão nacional. Sabíamos que o Benfica, nas duas primeiras jogos oficiais que teve, fez seis golos. Sabíamos tudo isso. Sabemos do poderio do Benfica. Portanto, é normal que algumas das coisas que queríamos para a segunda parte, elas não aparecessem. Mas apareceram na primeira. Quando a equipa se encontrou com a energia que nós queríamos, e aí, lembro que ao intervalo, a posse de bola estava 50-50, ou 51-49. O jogo estava bastante dividido. Injetámos a energia ao meio. Mas sabíamos que mais à frente iríamos precisar de mais gente. São fatores que nós não conseguimos controlar. Eles aumentaram ainda mais a carga ofensiva. Nós também tentámos suster, mas não conseguimos. A justiça do resultado, para mim, é sempre o resultado que existe no fim. É a sua justiça. O futebol não vive de outra que não do resultado. Vamos voltar à conversa com o João Diogo Manteiga. João Diogo, em relação a estas análises dos treinadores, dois homens muito lúcidos na forma como comentaram aquilo que se passou em campo. Sim, eu estava curioso para ver no final do jogo com a lei que era a reação, não do Rio Vitória, mas até do treinador do Chaves. Quer dizer, fiquei, eventualmente, até pelos próprios comentários da Sport TV. Quer dizer, hoje em dia, isto é uma opinião pessoal, obviamente, mas podem não concordar comigo, mas cada vez é mais difícil haver um jogo do Benfica com os comentários da Sport TV. Eu não consigo perceber como é que um jogo, que é completamente dominado pelo Benfica, no final do jogo, começam a comentar a dizer que o Chaves podia ter dado, aliás, o desempenho do Chaves podia ter feito um resultado diferente. Quer dizer, o Chaves teve um remato à baliza, por amor a Deus. O Varela faz uma defesa em 90 minutos. Isso é uma coisa inacreditável. Eu não estou a dizer, obviamente, que o Chaves não teve mérito. E eu disse, comecei esta conversa, a dizer que o Chaves foi um jogo extremamente difícil. Até pela forma como se jogou e como a equipa estava montada, os contra-ataques que teve, o Luizão teve alguma dificuldade, mas isso não significa que sejam oportunidades para marcar golo. Quer dizer, há um remato à baliza e há um cabeceamento do Nuno André Coelho por cima da trave. O Bruno Varela, nesta hora, deve estar a estranhar, está habituado a ter tanto trabalho, não tem praticamente trabalho nenhum. Portanto, a questão é, quando chegou ao final do jogo, eu ouvi o comentador, os três comentadores da Sport TV, dizerem que o Chaves tinha feito um resultado diferente e que merecia, se calhar, outra coisa, que não a derrota. Por amor a Deus, quer dizer, uma pessoa está... Vê o jogo que vê, bem fica isto ou não bem fica isto, não interessa. Acaba nisso, portanto, fiquei com curiosidade, mas fiquei, pelo menos, contente por ter visto que o Luiz Castro, pelo menos, reconheceu que, bom, fizeram aquilo que podiam e que não podia ser outra coisa, a não ser uma vitória merecida, embora tenha sido, é peco por ter dia, porque, de facto, foi muito tarde, bem fica podido ter marcado quatro, cinco oportunidades de golo. Quer dizer, a única coisa que eu, eventualmente, o Rui Vitória comentou isso, não o treinador Chaves, foi aquelas duas paragens. Bom, as paragens estavam combinadas. A paragem no segundo tempo é, de facto, um bocadinho estranha. Quer dizer, já chegar ali à parte final do jogo, aquilo mata ali um bocadinho aquela parte também do jogo. Os jogadores dos Chaves... Vou explicar aqui que, antes dos jogos começarem, há uma reunião que envolvam todos os intervenientes, ou representantes de todos os intervenientes, em que ficou definida esta dupla paragem, devido à temperatura elevada que estava a sentir-se em Chaves. Estavam 30 graus à volta dos 9º. E durante o dia chegaram a atingir até os 40 graus. Portanto, era uma coisa que estava perfeitamente combinada. O que acontece é que, uma dada altura, perto dessa paragem, ou logo imediatamente a seguir, há jogadores dos Chaves que começam a ficar convenientemente com câmeras. Quer dizer, isto parece... Tanto que o Jorge Sousa, que eu, para mim, a gente sabe que é um dos melhores árvores portugueses, isso nem está em questão. Mas a primeira parte do Jorge Sousa não é uma primeira parte até muito feliz. O Mateus Pereira, farto de assimilar faltas, quer dizer, o Eliseu já começava a ser castigado e fustigado por causa disso. Deve ser apercebido ao intervalo dessa situação. Portanto, na segunda parte já não começa a marcar falta absolutamente nenhuma sobre o Mateus Pereira. O mesmo jogador que, a terminar nos últimos 10 minutos, esteve sentado no campo, com as pernas para cima, pediu ao André Almeida Salveiro para até ajudar a alongar. Quer dizer, isto não faz parte do futebol. Se o rapaz está com problema, mas levantas e vais-se embora, que é o que o Jorge Sousa, por acaso, até foi fazer. Não é muito normal ver um árvore fazer isso. Aí tem que lhe tirar o chapéu. Mas não foi uma exibição acertada nesse aspecto. Por acaso, o Benfica até marca o golo. Marca. Mas, se calhar, eventualmente, se tivéssemos empatado o jogo, era uma crítica que tinha que ser feita. Porque em Portugal ganhou-se estábito. É uma coisa inacreditável. Não vejo isto acontecer absolutamente de lado nenhum. Quer dizer, eu percebo que o Chaves tenha interesse em aguentar o empate. Mas não pode ser da maneira descarada como acontece. É uma coisa que não tem pés nem cabeça. É de ser mundista, não é? É de ser mundista. E depois tem uma... Os jogadores sabem que isto motiva, tem uma consequência. Que é que os outros jogadores, no caso, o Benfica, inervam-se. Isto começa a ficar completamente... Há um outro pormenor muito interessante, relativamente à arbitragem. O Benfica tem dois cartões amarelos, chave ou erro, ou três. Não me recordo agora. Mas o jogador do Chaves, para levar um amarelo, foi preciso uma coisa inacreditável. O Jonas andou, basicamente, o jogo todo a ser prosseguido. Seferovic, como é fisicamente diferente, ele próprio... Resiste de outra forma ao embate. E virou-se ali um bocadinho até o feitiço, contra o feitiçoeiro. Foi ele próprio, até que foi algo de várias administrações de faltas que eventualmente fez. O Servi, então, nem se fala. O Servi foi praticamente coitado. O rapaz, ainda por cima, é pequenino e franzino, deve-a-deborar. Quer dizer, há aqui coisas que não se ajustam àquilo que aconteceu efetivamente no jogo. E isso, pois, tem peso na parte final do jogo. As pessoas começam a ficar desesperadas, começa a haver muito mais contato físico. E os jogadores, que estão, neste caso, do Chaves, começam a tentar ter a benefício disso. Isso não se faz. João, olhando agora com mais atenção para a arbitragem, há esta questão do vídeo-árbitro. Aquele lance específico que o António Rolos estava a comentar, da falta sobre o Jonas, que comentário é que merece aquilo que viste ontem? A questão é que nós deixamos de ter, passamos a ter com o vídeo-árbitro, dois juízes, mas tem que ser motivado por um. Ou seja, o árbitro do encontro, neste caso, as horas são, é que tem que pedir o vídeo-árbitro. Curiosamente, ontem, não sei se tiveram a oportunidade para ver o estril com o Guimarães, não foi bem isso que aconteceu. E é um caso importante até para nós falarmos, porque isto vai dar muito de falar durante a época. E parece-me a mim, não quero também ser aqui o penalizador, e não quero elaborar aqui um futuro mau ao vídeo-árbitro em Portugal, mas atendendo a investimentos e até à própria organização. Quer dizer, há constantes informações disto, embora seja inédito, há constantes informações, ainda agora há comunicação social, os vossos colegas vão ter também informação sobre isto. Sendo que algo já devia ter sido, tudo isto devia ter sido feito antes da competição iniciar. Claro, obviamente, mas isto é a bela maneira portuguesa, se é assim na Liga Portuguesa de Futebol com os clubes, obviamente a regulamentos, também é assim que o vídeo-árbitro. Eu ia dizer que ontem assisti uma coisa que eu acho que é extremamente penalizadora e é negativa, e honestamente até acho que não cumpre com aquilo que foi, que é o procedimento normal de vídeo-árbitro. Não me lembro agora, não me recordo agora do nome do árbitro, do Estoril Guimarães. Há um penalti sobre o Cleber do Estoril, do Josué, do Guimarães, da defesa central, e o árbitro assinala o penalti e dá-lhe amarelo. E quando o rapaz ia marcar o penalti e o Cleber, é que há uma informação qualquer, não sei quem é que foi, porque certamente o árbitro principal não foi, porque se o árbitro principal, quando tem dúvidas e quer chamar o vídeo-árbitro, e é através do árbitro principal, ou seja, o árbitro principal não teve dúvidas no primeiro momento em dar amarelo e assinalar o penalti. Portanto, não teve dúvidas quanto àquilo que aconteceu. É amarelo e é penalti. Se ele tivesse dúvidas, nunca assinala nem penalti nem dá amarelo absolutamente nenhum, faz aquele simbolozinho, aquele quadrado para o vídeo-árbitro e depois é que decidem. Ontem não foi assim que aconteceu, o que é estranho para começar, porque de facto não é esse o procedimento. Ele marca o penalti e dá amarelo. Antes do Cleber marcar o penalti, ele recebe uma informação qualquer. O Carlos Xistra, pronto. Recebe uma informação qualquer, que não foi ele que pediu o vídeo-árbitro, a gente viu isso, e aí sim expulsou o Josué com vermelho direto. Quer dizer, isto altera aqui um bocadinho. Para começar, não é assim que é o procedimento. O procedimento é ele. O juiz continua a mandar num encontro. O Carlos Xistra continua a ser a única pessoa que, se tiver dúvidas, chama, recorre à tecnologia. Aqui, aconteceu uma coisa que não é normal e que eu espero, honestamente, não volta a acontecer, mas que eu também espero, durante esta semana, ou agora, ou hoje, não sei, não sei da Federação, que veja o que é que aconteceu ontem com esta situação do Guimarães, que isto é extremamente grave. Então, mas quer dizer, o árbitro é que manda num encontro, não teve dúvida, desde o amarelo. É que depois veio prejudicar gravemente, porque o Guimarães já tinha um expulso. Passou a jogar com a 9. Quer dizer, isto mexe com o encontro. Curiosamente, eu não vi o Pedro... Nem é admissível sequer o cenário do Carlos Xistra ter a certeza que é falta e que é penalti e pedir para, enquanto está a ser marcado o penalti, para que confiram a falta. E mais, não pode ter sido também nenhum dos seus assistentes. Tem que ter sido as pessoas que estavam na carrinha do backstage do videoareto. Portanto, isto não pode acontecer. Relativamente àquilo que aconteceu agora, e que estavam a falar da Guimarães... Caso houvesse esse pedido, teria que ser feita essa análise, antes da marcação do penalti. Em bom rigor, se informam depois, olha, atenção, que acho que é vermelho direto, porque, de facto, o Lança até nem me parece ser de vermelho direto. O Kleber não é isolado, o Kleber estava um bocadinho à frente. É uma bola dividida. É uma bola dividida, ele ganha a bola, mas isso não significa que fosse isolado de mobiliza. Aliás, já está, obviamente, na grande área. O que tem que acontecer... Aliás, o que aconteceu, certamente foi proveniente da comunicação da carrinha do videoareto, não pode ser quem está na carrinha que diz se é ou se não é. Não, o árbitro continua a mandar, e se não tem dúvidas, não deve ter dúvidas. Mas eu compreendo para os árbitros, como no caso de Jorge Sousa ontem, e até no caso do Carlos Sistra, bom, se têm dúvidas, então não fazem nada, e nem que 10, 15 vezes por jogo façam o sinal e para-se o jogo 10, 15 vezes para terem certeza para não acontecer aquilo que aconteceu ontem. Porque aquilo que aconteceu ontem, eu digo, foi muito grave. Ainda bem que não aconteceu num jogo como o do Chaves ontem, ou outro qualquer do Porto, ou do Sporting, a questão ainda era pior. Relativamente a esta questão do lance do Jonas, não aquele que, embora não se perceba muito bem, resulta dali que é penalti, não do Pedro Tiba, mas o do Paulinho, ou aliás, o do Domingos Duarte, ou Paulinho, aliás, é Paulinho. Curiosamente, é um penalti. Se vocês forem reparar, o lance é quase idêntico ao do base de Osset em Alvalado, só que em sítios diferentes do campo, mas o lance é igual, é a mesma coisa. Aqui não houve dúvidas, aquilo continuou. Todas, pelo menos aquilo que dizem aqui, o jogo aberto, também são suspeitos, Jorge Coroazio, Gelerósio, Fortunato de Azevedo, quer dizer, dizem todos que não há absolutamente dúvida nenhuma, que não é penalti, que não é roubado, é um contacto normal, mas quer dizer, também o jogador do Setúbal, não me lembro agora quem, virou as costas e o base de Osset bateu nele, ou ele bateu no base de Osset, não interessa, não foi intencional. O penalti não é intencional. Portanto, é a mesma coisa. Está-se a começar mal com o vídeo-árbitro, aliás, no caso do Sporting, não. Aquilo que se pretendia, com o vídeo-árbitro, que era, enfim, salvaguardar o princípio da verdade esportiva e diminuir a polémica, a verdade é que estamos com duas jornadas de campeonato e não tem havido praticamente outra coisa em relação à arbitragem do que ainda mais polémica, por causa do vídeo-árbitro e confusão. Eu acho que nem os próprios árbitros principais do jogo estão a saber lidar com o vídeo-árbitro. Ou a lidar, ou seja, não estão a saber, em termos de jogo, durante os 20 minutos, como é que vão, se vão, se não vão, aquilo que cria alguma confusão. No fundo, o protocolo correto. E depois as próprias pessoas que estão também no vídeo-árbitro não estão a saber gerir bem esta situação. No fundo, a definição da área de competências de cada um, não é? Lá está, porque, reparem numa coisa, eu acho que, e não tem vindo a ser falado isto, é extremamente importante o fardo de bater nisto, o vídeo-árbitro é só em casos muito excepcionais e quando é pedido pelo árbitro principal. Aquilo que aconteceu ontem com o Guimarães é uma coisa que não devia ter acontecido. É ilegal. Não devia. Aqui a questão é, acho que os estudos não perceberam, pois há muita pressão também. Quer dizer, por acaso, no jogo do Sporting, ele marcou logo o penalti a favor do Sporting por causa do base de ósseo. Mas se tivesse dúvidas, se tivesse dúvidas, se calhar eventualmente o vídeo-árbitro não marcava penalti, ou então se calhar até marcava porque havia ali pressão, já era o final do jogo, porque era o Sporting. Tudo isto serve para gerar confusão. Obviamente eu não estou a dizer que as pessoas são suspeitas. O que eu estou a dizer é que, sob pressão, as pessoas não fazem boas medidas, boas decisões. E nem o distanciamento da casa do futebol, aqui perto de Lisboa, para os campos onde estão a realizar os jogos, permite essa análise mais fria e distanciada da pressão do ambiente, do estádio, do coronavírus, etc. Para além disso, e depois entramos noutro campo, que é o campo das opiniões. Vocês nunca se esqueçam, quem está no vídeo-árbitro são outros árbitros. E têm a sua própria opinião. Nós temos aqui várias opiniões diferentes de árbitros. Mas se, aparentemente, a pessoa que está na carrinha vai replicar precisamente essa diferença, o que é que acontece, deve ter sido exatamente o que aconteceu ontem, o Xistra não teve dúvida nenhuma que era amarelo e penalti. E era uma decisão completamente acertada. Nem era vermelho e era penalti. Sim, senhor, era amarelo. Tudo bem. Se a pessoa que está a ver na televisão tem dúvida, ou não tem dúvida, entende que é vermelho direto, essa própria pessoa que lhe vai dizer a ele, olha, atenção, porque devias ter dado vermelho ou qualquer coisa. Bom, no limite, o que é que deve acontecer? Entendo eu. E se calhar também não é muito correto, tendo em conta o que está a acontecer. É avisá-lo. Olha, na nossa opinião, acho que devias ter dado vermelho. Diz isso depois daquilo ocorrer. E se calhar depois as coisas, bom, enfim, decorrem normalmente. Se calhar ele não fica tão preocupado em pronunciar mais o Guimarães porque cometeu um erro contra o Guimarães, não é? Isto depois desencadeia esta série de situações. Eu dou-vos um exemplo muito prático. Já disse há bocado. Ontem, o Jorge Sousa, à primeira parte, tem uma primeira parte muito má contra o Benfica. O Mateus Perana andou a simular faltas. Os jogadores dos sábados eram bastante agressivos, demasiado agressivos para os dois extremos do Benfica, tanto para o Sábio como para o Servi. E ele teve a primeira parte toda, não diga beneficiar os Chaves, mas teve a primeira parte toda a aguentar os Chaves sem um amarelo. Na segunda parte, quando deve ter chegado ao intervalo, devem ter dito ou devem ter reparado, porque o Mateus Perana não estava a ter uma exibição. Ele estava a ter uma exibição desportivamente boa para ele, mas não estava a ser correto desportivamente e com fair play. Deve ser percebido isso. Portanto, na segunda parte, só marco uma falta a favor dos Chaves com o lance do Mateus Perana, eles têm estas informações ao intervalo, eles quando chegam ao intervalo, árbitros preferem não ver televisão. Mas agora com o vídeo-árbitro, têm três, quatro pessoas a dizer-lhes o que é que está a acontecer, ou se não viram, ou se viram. Portanto, agora não há aqui margem de manobra, absolutamente nenhuma. E os erros são mais grosseiros. Por isso é que eu estou a dizer que ontem foi um erro grosseiro, não a nível da avaliação do próprio árbitro, mas de quem estava nos bastidores. E isso é que não pode acontecer, porque o princípio é exatamente ao contrário. Quem manda é o árbitro. E, portanto, ontem para sempre com o Xister, ficou condicionado ao vídeo-árbitro, que é uma coisa que é inacreditável. E já abriu um precedente. Portanto, se voltar a acontecer uma coisa deste género, e se for num Sporting, no Benfica ou num Porto, vai ser mais grave ainda. E não estamos a se habilitar com isso. Coloco-te a questão. Se temos todo este ruído extra com o vídeo-árbitro em jogos que ainda não envolveram os grandes, se imaginemos nos jogos em que envolveram os grandes, a coisa vai alcançar uma dimensão e, eventualmente, nunca é desvista. Eu estou aqui convosco, mas o exemplo do penalti do Azoce é um bom exemplo. Eu continuo a ter dúvidas sobre se é penalti ou não é. Não estou a dizer que não é. Nem estou a dizer que é. Tenho dúvidas. Acho que é um lance normal, banal do jogo. Mas se marcam aquele penalti, têm que marcar este ontem. Pronto. A questão é só esta. É porque senão não conseguem manter uma linha coerente. E depois vem, a meio da época, começa tudo a ficar em polvorosa, começam os clubes a atacar os outros, etc. Aliás, é curioso, da amizade frutífera que tem corrida entre o Porto e o Sporting, uma pessoa ligada ao Porto, toda a gente conhece ultimamente, anda muito falador, veio meter no Twitter que achava curioso não terem marcado o penalti a favor do Sporting, quando não era penalti. Cesta também aferir da verdadeira intenção... Claro. A questão aqui é... Desse tipo de afirmações. Mas o que é que acontece? No dia a seguir, ao jogo, na segunda-feira, portanto, o jogo do Sporting foi... Aliás, foi na sexta-feira, no sábado. No sábado. No sábado, quando se vai abrir no jornal, o que é que se vê? Dão ênfase a essa notícia. O Francisco J. Marques comentou no Twitter e depois o rapazito do Sporting comentou, mas não comentou, não se virou contra ele, não contestou aquilo que ele comentou. Não. O que é que ele decidiu fazer? Decidiu brincar com a situação e ainda foi buscar um comentário do António Rola relativamente à situação. Quer dizer, isto depois... O que vai resultar é isto. É isto que eu estou a dizer. Ou seja, estas más decisões, ou duvidosas, situações duvidosas, ou decisões duvidosas, depois levam é que o futebol português em dezembro já está tudo louco uns com os outros, já está tudo a fazer participações sequenadas uns dos outros porque não conseguem ser coerentes. Eu, honestamente, digo uma coisa. Não sei quem que disse há bocado, mas... Bom, isto não é nada benéfico para o Benfica. O Benfica, eu acho que foi prejudicado, efetivamente, ontem, nesse penalti do Jonas, do Pedro Tiba, e no primeiro jogo frente ao Guimarães, também há um penalti no seu lado com o Jardel. Esse, então, é gritante. Mas eu, se me perguntarem se eu prefiro que o Benfica seja prejudicado e continue a ganhar, do que ser beneficiado e continue a ganhar, prefiro que seja prejudicado. Porque eu prefiro que os penaltis e as dúvidas, as dúvidas, aconteçam com o Bas Dost e com o Abubakar, etc., do que venham para aqui dizer depois que o Benfica só ganha à conta disso. Até agora, toda a gente está calma. O Benfica tem uma política com a qual eu concordo, que é destacar e não comentar os jogos dos outros. E é verdade. Quando podia, efetivamente, é ter criticado a situação do Bas Dost. Mas também não vi ninguém na questão do penalti do Bas Dost a criticar nos dias a seguir. É só isso que eu peço alguma atenção. Muito bem, uma vitória. Obrigado. O Benfica já com seis pontos nesta altura. Agora é começar a pensar já no próximo, no Belenso. O campeão é jogo a jogo. É jogo a jogo. Estamos passando a jogo ao jogo para ser campeões. Vamos saber o que é que acharam também deste jogo. Muito boa noite. Gostou deste jogo frente aos Chaves? Gostei muito. Um jogo de emoções fortes. Foi. Eu queria um empate. Então, é aqui da casa. Sou de Chaves, mas sou benfiquista. Estava dividida. Estava dividida. Agora, vale a pena para ver os jogadores ao vivo. Sempre a pena. O Benfica é o Benfica. Quem gostaria de ver? O Sálvio e o Pizzi. Uma fotografia, um autógrafo. Com o Sálvio, porque o Pizzi já tenho. Muito bem. Portanto, a esperança também dos adeptos do Benfica, como vemos, são realmente aqui nesta altura. Boa noite. Estão aqui os mais pequenininhos, os mais crescidos. Quem gostaria de ver? O Pizzi ou o Luizão? Há pouco já passou ali o Capitão. Quem é que está a torcer mais por este tempo de espera? A mais pequenina ou a mãe? As duas. As duas? Exato. Chegaram do jogo. Sim. Mais pequenina, quem é que gostaria de ver? O Jonas. O Jonas. Bem, o marcador também de serviço do Benfica, não é? Hoje não marcou, foi o Seferovitch, mas gostaste do jogo. Sim. Uma palavra de apreensão aos flavienses, que bateram-se bem e rumo ao Penta. Não há nada a dizer. Vale a pena esta espera para estar perto do Benfica? É mais pelas crianças, eles é que gostam mais. Acho que é giro estarem com os jogadores, é um momento diferente. Algum jogador em particular que queiram ver ainda esta noite? Era o Luizão, o capitão, o símbolo, a mística do Benfica. Quer deixar uma palavra à equipa também de incentivo para esta época? Muita força, união, jogar em equipa, vitória após vitória e rumo ao Penta. Antes do intervalo, vamos voltar à conversa com o João Diogo Antiga. João, vimos mais uma enchente de benficistas em Chaves, o que permite já antecipar aquilo que vai acontecer aqui no próximo sábado com o Belenenses, mais prevê-se, acredito, uma casa cheia. Isto é o mês de agosto, é sempre propício para isto, as pessoas estão de férias, até os próprios imigrantes que estão fora aproveitam para encher os estádios, mas como eu dizia aqui há bocadinho em off, são um pequeno à parte, novamente aconteceu este ano, com os mesmos intervenientes que os Chaves foram impedidos pela Liga de aumentar o pressário dos bilhetes, este ano decidiram vender rifas, obrigar a comprar rifas à parte. Ontem, aqui os jornais também referem a isso, acho vergonhoso, benficista, como qualquer outro adepto do clube, não pode ir para uma central com adereços do clube do qual defende, quer dizer, está-se a chegar a um ponto em que, e aparentemente até houve problemas na bancada, a polícia teve que intervir na bancada central para remover os benficistas que estavam com cascois ou com camisolas porque as pessoas dos Chaves começavam a meter-se com elas, quer dizer, chegou-se a um ponto em que já não basta o conflito que existe fora dos relevados entre o Porto, entre já num nível ridículo de... Quer dizer, para o amor de Deus é os Chaves, mas os Chaves agora, os adepos dos Chaves também agora querem fazer o quê? Já não basta também os problemas que houve com o Guimarães e com os problemas que tem com o Braga, agora Portugal de um momento para o outro virou um país de hooligans, não? Nós nem enchemos um estádio num tom dela com os Chaves, agora decidiram todos ser ultras, está-se a caminhar aqui um bocadinho para um anti qualquer coisa e não se percebe e não se percebe nem o porquê, nem a motivação, não se percebe o que é que os bifiquistas também fizeram para que isso aconteça, porque eu não vejo essa situação nos jogos do Sporting e do Porto, nunca vi ninguém a ser removido por ter um cacho-col de uma coisa desse género, nem percebo como é que a polícia pode, e as escuranças que estão a ver os bilhetes e a deixar entrar, possam avisar ou com que base é que avisam, olha, tem certeza que quer ir para a bancada, ontem o recorde estava ao lado de três bifiquistas da zona norte que compraram o bilhete para a central, quando mostraram o bilhete, isto é relatado até no jornal, quando mostraram o bilhete a segurida perguntou-lhe se tinham certeza que queriam entrar para aquela zona já, mas iam entrar para onde? Não compraram o bilhete para uma central, ela avisou que podia haver problemas porque terem adereços do Benfica, quer dizer, mas uma pessoa agora tem que ir à paisana, à civil para um estádio de futebol para ver no jogo de futebol que ressoou horrível. João Dimes, para intervalo, peço-te que vejas e os desportivos de hoje, obviamente marcados pela vitória do Benfica ontem. Sim, a vitória difícil do Benfica ontem em Chaves, tem que ser o Seferovic, obviamente aqui a capa praticamente dos três, a bola tem também aqui uma notícia à parte, mas não deixa de ser interessante, o Maxi Pereira deixou de ser titulado do Benfica, deixou de ser titulado do Porto e agora nesse que é convocado é para os jogos do Porto. Quanto ao recorde, a mesma coisa, com o Seferovic, um golo de classe soberba a terminar o jogo e a estranheza de Coentrão não ter sido convocado para o jogo de hoje que o Sporting joga com o Stelbo com esta primeira mão de eliminatória para a Liga dos Campeões. O jogo, não é muito agradável honestamente esta referência que fizeram aqui ao golo do Seferovic, que é o túnel do Marão, até parece que o golo não é um bom golo ou que não é um golo de antologia, diz que é o mero oportunismo e que podia ter sido evitado. Tem quase o mesmo espaço ali que aquela coluna mais à esquerda. O do Abubacar, não é? Gostam mais e andam sempre a procurar aqui os recordes, aparentemente foi o Abubacar quem mais jogos decidiu e então poucos que o fez. isto também é um bocadinho repuscado. Entretanto, também, muito interessante só para terminar aqui a notícia da saída do William Carvalho, que eventualmente parece que vai sair, o Jorge Jus assim também deu a entender, mas, segundo notícia ao jogo, o William Carvalho só não saiu até agora porque Bruno Carvalho recusa-se a pagar as comissões aos empresários, aos intermediários neste negócio com o S-TAM. Recordo que o empresário do William é o irmão do Pepe Guardiola, é o Pere Guardiola, que já está em Lisboa para tentar negociar, mas, enfim, tudo o que eu posso dizer é que Bruno Carvalho tem este procedimento, eu já assisti várias vezes em, não fui uma nem duas, já assisti várias vezes em vários negócios que tem esta forma de proceder e, portanto, vamos ver o que é que isto vai dar. o que é que isto vai dar.